Você goste, apenas comece, esse é o toque Comece, 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 comece Não fique esperando que caia do céu Apenas comece, o mundo é seu Comece, comece Comece, comece, comece Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Apenas Comece Estou aqui com o meu amigo Diegão Mais um, menos um né, começando mais um galera Obrigado por todos aí Primeiro do ano, a gente estava um pouco sumido aí Ah é verdade, estava um pouco sumido das minhas sociais Mas a gente vai voltar aí essa semana e está tudo tranquilo Vento e poupa, como diz o ditado Diegão, vamos começar o ano aí com um estilo bem... Pé direito com um super convidado aí O pessoal estava esperando bastante esse convidado Muita gente comentou Fomos atrás aí, deu certo né Graças a Deus, está aí Ele é um CEO de uma empresa que tem mais de 400 cooperados lá no meio Mais de 400 cooperados e 600 clientes ativos né É, mais de 600 clientes ativos, isso mesmo E assim, na nossa região acho que fala de referência de empresa É uma das primeiras né Na questão das flores e plantas né, Diegão Não só flores e plantas né Uma empresa regional aqui nossa Deve ser, deve ser Vai ser um prazer conversar com essa pessoa aqui hoje né E quem que é essa pessoa, Diegão? Jorge, CEO do Velen Muito obrigado por aceitar o nosso convite Jorge, prazer recebendo você aqui hoje com a gente Obrigado Diego, obrigado Hércio Obrigado Jorge Obrigado toda a equipe aqui do Apenas Comece Legal, legal Esse podcast é... Onde a gente vai poder bater um papo bem bacana Sim, legal Então aqui é a disposição Espero contribuir com informações Que eu acho que é isso que é o... Nossa, nós já está batendo um papo aqui né, Jorge? Já contribui demais né Já aprendeu muito aqui antes da... É um esquenta já aqui Já não esquenta É um pouquinho que a gente já conversou com ele Já aprendemos né Já pergulhou aqui a cabeça Nossa Ideias, um monte de coisa Tá doido Mas vai ser muito bacana Jorge, então já vou começar uma pergunta assim Pra você se apresentar melhor Quem que é o Jorge? O que que o Jorge faz hoje? Que é só CEO do... 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 Eu tenho 44 anos É... A minha... A minha origem é... Eu sou do Paraná Eu nasci no Paraná E eu vim pra... Pra São Paulo com 16 anos 16 pra 17 anos É... Sou casado né Minha esposa é Maria Heloísa E... Tenho um filho de... De nove anos Guilherme Parcerão aí Nove anos legal Nem a Paulo São Paulino A gente... Logo no início Quando ele já começou A falar de times A gente deu duas opções Pra ele Ou o time da mãe Ou o time do pai Que era o São Paulino É sacanagem É sacanagem Moleque Coitado É... A minha formação Eu sou... Formação é Engenheiro elétrico E eletrônico Né Essa é a minha formação Sou contador também Né Né Formado em contabilidade E depois fiz algumas pós E especialização na área administrativa E isso me deu bastante Know-how aí Na minha vida profissional É... Profissionalmente Me ajudou bastante As viagens Que a empresa me proporcionou Pra trazer Bastante ideias Conceitos Da Europa Então Europa foi o berço mesmo De... De ajudar De aprendizado Pra trazer conceitos novos Pro velho Em todo esse período Eu tô Indo pra 27 anos Na cooperativa Então eu comecei lá Bem cedo Fiz carreira Na cooperativa Não, começou com um CEO Como todo mundo pensa Foi fácil, né Jorge? Não foi tão fácil assim Né Não foi sorte? É... Tem gente que fala Se tem sorte, né Olha, eu não tive Nenhum parente lá dentro Nenhum amigo É... Acho que O início da minha carreira Capacidade mesmo Foi bastante desafiador Mas assim A empresa Proporcionou Bastante crescimento Não só pra mim Eu acho que muitos profissionais Dentro da cooperativa Cresceu lá dentro E muitos que entraram Na mesma época Que eu Estão lá ainda Então mostra que A cooperativa Dá oportunidade Né Você precisa só encarar Né Eu estava na área Operacional Como gestor Executivo Na área de Logística E facilidades Né E aí É... O que estava Como CEO Que era o André Ele é um holandês Ele voltou Depois de oito anos Como CEO Na cooperativa Um puta de um cara Bacana Ele Voltou pra Holanda Porque ele é holandês Inclusive ele está Numa cooperativa De flores lá também Né É O André é muito Um cara muito alto astral E na saída dele O conselho administrativo Que é o O órgão superior Aí Da cooperativa É... Me convidou Me convidou Pra Pra assumir essa posição E... Você demorou um pouco Pra aceitar o convite Na jornada Não foi assim direto Não foi Não deram muito tempo Não Se eu aceito Eu aceito E quando você Sobre esse convite Como que foi A sensação Né Porque Olha Muitos anos dentro De um grupo Realmente Foi surpresa Porque A saída do André Ela também Eles mantiveram Em sigilo Todo esse O André Decidiu em julho Voltar pra Holanda E comunicou A saída dele E nesse período Todo eles mantiveram Isso em sigilo E ninguém sabia Então assim Pegou todo mundo De surpresa A saída dele A volta dele Pra Holanda E pra mim Também foi surpresa Porque me chamaram E falaram Olha O André O André está saindo Ele está aqui Inclusive Ele estava Na reunião E a gente Gostaria De que você Assumisse a posição Então foi bem assim Então vamos encarar Como sempre Na minha Carreira Como profissional Dentro do Veiling Eu nunca desperdicei Uma oportunidade Todas que vieram Eu peguei Então não seria essa Que eu ia recusar Não tem jeito Com certeza Eu sabia dos desafios Mas aceitei Você lembra Sua primeira carreira No Veiling Qual foi? Essa é a pergunta Lembro Era auxiliar De serviços gerais Auxiliar de serviços gerais Auxiliar de serviços gerais Eu higienizava peças Antigamente tinha gladiolos Que eram as palmas Hoje não existe mais E essas palmas Eram transportadas Em bandejas Com água E tinha que higienizar Antes de mandar Para o produtor Para o produtor colher E mandar para o mercado Então eu fazia Higienização Com uma mangueira Foi o primeiro serviço Que eu lembro Perfeitamente Eu lá O meu supervisor Falou assim Está aqui É isso que você vai fazer Então está bom Tinha que lavar As bandejas Que vinham do cliente Eram peças retornáveis Higienizar Lavar bem E aí Entregar para o produtor Para ele Colher e mandar Nessas bandejas Esse foi o primeiro trabalho Que ficou Para você ver Que legal Muitas pessoas começam Assim Em um cargo Menor De pequeno Visualidade Na empresa E falam assim Não tenho futuro aqui Eu quero outra coisa Melhor E acaba não dando oportunidade Para a empresa E te dar oportunidade Exato Claro que hoje O perfil Dos jovens É de um pouco Mais ansiedade De querer as coisas Rápidas E eu sempre falo isso Dentro da cooperativa Calma gente Acho que o plano está aqui As oportunidades chegam Mas precisa ter um pouco De paciência Então é um pouco diferente O mundo que estamos hoje E na época Que eu entrei Nessa função O pessoal quer as coisas Muito rápido Muito rápido Claro que o mundo Está rápido Claro que Muitas vezes Isso é consequência Até da forma Como o mundo Se desenvolveu Na velocidade Que se desenvolveu Então é compreensível O jovem De hoje em dia Essa ansiedade Mas precisa ter uma calma Um pouco Para que Senão as oportunidades Escapam Então precisa dar tempo Ao tempo Porque as empresas Eu sempre falo É uma pirâmide Quanto mais você cresce Mais vai afunilando Quando você está aqui Na base operacional A quantidade de colaboradores É Sei lá 300 Para chegar Em uma posição Executiva Reduz para 10 Certo Então quanto mais Você sobe A disputa aumenta Então você precisa Você precisa Estar muito dedicado Você tem que Estar comprometido Com a empresa Você tem que aproveitar As oportunidades Se capacitar Não esperar Que só a empresa Te ofereça algo Para você Treinar Então Nesse período Eu sempre desenvolvi Como profissional Sempre estudei Sempre busquei Conhecimento fora Mesmo com dificuldades Eu sempre corri atrás Então A empresa Olha para isso Dentro do profissional Quando ele se desenvolve Dentro e fora Tem os jovens Jorge Que Eles acabam Estudando Às vezes até conseguir Um cargo legal Dentro da empresa E pronto Estaciona Já para por ali Não Você não Você falou Não Eu vou me capacitar mais Que eu vou chegar lá Você imaginou Que você fosse chegar lá assim? Olha Eu imaginava que Eu nunca fui de ficar muito Acomodado Num único lugar Isso é o meu perfil Isso já é uma Então Uma coisa do Jorge Isso é meu Meu perfil Eu até achava Que eu não fosse ficar Muito tempo Dentro da cooperativa Porque eu Pensava assim Em algum momento Eu vou saturar aqui E aí como que Eu vou ficar Se o meu perfil É de sempre buscar Coisas diferentes Mas as oportunidades Surgiam Então eu nunca Passei por Comodismo Ou estacionado Ou sem perspectiva Então isso As coisas vieram Mas se eu não tivesse Tido oportunidade Se elas não tivessem Surgido para mim Talvez eu nem estaria Estaria na cooperativa Foi algo dinâmico Eu teria buscado Outras coisas Para satisfazer Minha vida profissional Seu desenvolvimento pessoal Sim Então aconteceram As coisas aconteceram juntas A minha vontade De crescer E com as oportunidades Que a cooperativa Me deu Então não posso Reclamar de jeito nenhum Que as coisas surgiram E foram vindo Foi indo Assim de 27 anos Que você está na cooperativa Jorge Vamos pôr lá 26 Um ano como um CEO O que você tem Que falar sobre O seu crescimento Desse um ano de CEO Comparado aos outros 26 anos que você teve Na cooperativa Você acha que Foi um crescimento diferenciado Que você teve Mais aprendizado Foi Muito diferente Eu estava Numa posição Executiva Como gerente De uma das áreas Junto com meus colegas E De uma hora para outra Eu estava numa posição Onde eu estava Tendo que liderar Essa equipe Então essa mudança Essa mudança Gerou um pouco De desafios Como trabalhar Com essa estrutura toda A responsabilidade aumenta E junto com ela Vem O desafio de Diego Eu sempre falo Como você trabalhar Pessoas Em primeiro lugar Se você não tiver Boa relação Com a equipe Que é o mais importante Se você não tiver Um bom entrosamento Se você não tiver Um time Que está alinhado Com a estratégia Da empresa Com os objetivos Da empresa O conceito Da cooperativa Esse desalinhamento Uma hora Vai causar Alguma ruptura E isso Eu aprendi A trabalhar Com o meu time De uma forma Mais harmoniosa Possível Para que essas relações Pudessem ser somadas Porque eu não posso Ficar aqui Nessa posição Apenas Por ser um CEO Se eu não tiver Junto com a equipe Eles vão Se sentir Um pouco assim Ele está lá E nós aqui Qual é o apoio Que ele está dando Então isso tudo Foi o principal Aprendizado Que eu acho que eu tive Claro que o Welling Desenvolveu muito Nesse último ano Tem planos Eu sempre falo Que é uma continuidade A cooperativa está Porque está hoje Porque ela construiu Nos últimos anos Uma base muito forte Então a responsabilidade Nossa Como gestor Como líder É como continuar É como não deixar Que esse barco Continue A cooperativa Exerce um papel De liderança No mercado De flores e plantas Como manter Esse papel de liderança Como ser um modelo Como ser exemplo Como ser referência E ela vem De um crescimento contínuo É algo que é Não é só O desafio de você Fazer Continuar crescendo Mas também De não deixar Que as coisas Que foram feitas Sejam perdidas De forma alguma Até porque Se eu saio virando E mudando tudo De uma hora Para outra De 180 graus Eu vou estar Admitindo Que eu estava Fazendo coisa errada Porque eu estava Nesse time Nesses anos todos Então Continuidade Claro que O que existe Isso é normal E aconteceu De uma forma Bem intensa No último ano Foi uma adaptação Ao mercado Adaptação A nova forma De realizar Negócios Isso sim Mas em função Do que? Das mudanças Que ocorreram A pandemia Trouxe Uma mudança Muito significativa Na forma De negócios Na forma De comprar De vender De perfil Do consumidor Vem mudando Aos poucos Consumindo mais Nossos produtos Em função Da pandemia Então Isso a gente Tem que se adaptar Então Como ter o olhar Mais para o digital Como ter o olhar Mais para a tecnologia Como Integrar O mercado De uma forma Que os negócios Sejam realizados De uma forma Cada vez Mais estruturada Isso sim A gente tem que estar Com o olhar Sempre atento Por isso que a cooperativa Sempre A cada dois Três anos Renova o seu plano Estratégico A longo prazo Em final do ano A gente Refez o plano Estratégico E com o olhar Para 2025 Então a cooperativa Sabe para onde Ela vai Ela já tem o norte Não adianta Então o plano Estratégico 2025 Está pronto Está pronto Divulgado Então agora É só seguir Falando toda Essa visão sua Para a tecnologia O que vocês Têm pensado Para isso Tanto para os seus clientes Quanto para os seus cooperados Vocês têm algo Já pensado Para eles Para esse ano Que vai vir Ou para os próximos anos Inovação Alguma coisa Tem Tem várias inovações Em andamento Veiling Significa leilão A palavra Vem da Holanda Que lá eles chamam Veiloar Leiloar É a forma De comercializar Flores e plantas Que hoje Esse método Também é usado Para frutas Legumes Verduras Já usam Lá fora Em outros países Para gado Para peixe Então esse modelo De realizar Leilões Modelo Veiling Já existe Para outros produtos Já há muitos anos E o Brasil E o Brasil Só nós Só o Veiling Só o Veiling A questão que você fala É os relógios Que o pessoal fica Assim A questão do leilão Do preço Isso É onde a formação Do preço Ele é Do maior Para o maior Onde Quem define O preço Sempre é o cliente É o mercado Existe Uma Confusão Na forma De interpretar Quem é cliente Sabe Que quem forma O preço É quem aperta Então é o cliente Mas o mercado Às vezes fala Poxa O preço da rosa Bateu lá No teto Então o produtor Que está colocando O preço Não é o produtor O produtor Ele está colocando O preço mínimo Ali E quem está pagando Aquele valor É o mercado Então ele é O melhor termômetro De mercado Para balancear Realmente E equilibrar É oferta E procura Na sua essência Então é um sistema Onde o preço Sempre começa Do maior E para No momento Que alguém apertou Esse é o nosso Tradicional leilão O apertar Que você fala É o comprar É o comprador Sentado lá Na tribuna Exatamente Para quem Quer conhecer mais Tem o site do Venek Que dá para conhecer O relógio Fala um pouquinho Da tecnologia do relógio Como ele veio Nós temos ele Já há 30 anos É o mesmo Na Europa Não Foi modernizado O conceito é o mesmo O que mudou Foi a tecnologia Antes era analógico Era ponteiro Legal Era o relógio físico Lá com lâmpadas Depois com Com LEDs Num painel físico Depois veio o projetor Que eliminou o físico Foi projeção E hoje a gente tem Belíssimas telas de LEDs Onde a gente Mostra e realiza Os leilões Diariamente Então Essa é uma outra mudança A gente Por coincidência Olha aí É um spoiler Hoje Amanhã Nós vamos testar O quarto relógio Legal Nós temos três E amanhã Os clientes Vão ter a experiência De começar a comprar Em mais um relógio Por que o quarto relógio? O volume aumentou bastante E a gente notou Que está demorando Muito tempo Para concluir A venda Pelo leilão Pelos volumes Que são ofertados Então com quatro relógios O tempo de permanência Do leilão Diminui E mais conforto Para os nossos clientes Vamos pensar assim Fica menos tempo Ali comprando Menos tempo comprando Gira mais rápido Exatamente Divide todo o volume Não mais por três relógios Mas por quatro relógios E com isso Diminui o tempo De leilão E uma outra tecnologia Que já está sendo testada Desde o ano passado A gente chama De compra remota Alguns clientes Com estrutura de escritórios Dentro do velho E já estão comprando No leilão Sem precisar ir na tribuna Essa é uma Compra remota Compra remota Do leilão Tempo real Tempo real Tempo real Que legal E futuramente Se a gente tiver Uma internet Com uma velocidade Que permita realizar isso Diminuir esse tempo Do delay Que a gente chama Entre quem está fora E quem está dentro A gente vai disponibilizar A tecnologia Para qualquer cliente De qualquer lugar do Brasil Participar Do leilão Do leilão Em casa Exato Da casa Do escritório De onde ele estiver Só precisa ter uma boa internet Para que ele participe Do leilão Ao mesmo tempo Por quê? Uma venda No relógio Ela é realizada Num período muito curto Um segundo e meio Então se tiver Um atraso Maior do que isso Quem está comprando lá Você já não Não consegue competir mais Na compra do leilão Então isso já está funcionando Alguns clientes Já estão se testando E a ideia É que a gente disponibilize Isso para todos os clientes Que tem bases operacionais Dentro do velho Sem precisar fisicamente Estar no leilão Então o relógio Que a gente chama Que é o nosso leilão Ele está passando Por bastante mudanças Inovação Aprimorando a tecnologia Para que dê mais conforto Na hora da compra Legal Assim Para mim que sou leigo Que não estou na área Qualquer pessoa Pode ser cliente do Vennig Pode ter uma chave Ou não Não O critério Não consegue comprar Você tem que ser Empresa do ramo Tem que ser Empresa que tenha Um KINAI Que tenha Vínculo com o mercado De flores e plantas Certo E tem um limite De compras também Porque A ideia O Vennig Comercializa De certa forma Grandes volumes Sim Então clientes Pequenos Têm mais dificuldade Porque não conseguem Atingir o mínimo De compras Mas Tendo a empresa E atingindo Esse mínimo De compra Isso é possível Cadastrar E comprar E ser cooperado Também Como que vocês fazem Essa seleção De cooperados Existe isso Ou não Qualquer um Pode ser cooperado Diego Essa pergunta Ela é muito interessante A cooperativa Não aceita Qualquer produtor Só porque Ele produz O espírito Cooperativista Dentro do Vennig Ele é muito forte Para entrar Dentro da cooperativa Precisa realmente Ter um compromisso Primeiro De entrega De 100% De sua produção Dentro do Vennig Exclusividade Exclusividade Não é que exclusividade Vamos imaginar Que cooperado Ele é dono Da cooperativa Então o negócio É dele Então é diferente De ser um fornecedor Que fala Você é obrigado De entregar aqui Ele vai falar Eu posso entregar Uma parte lá Uma parte aqui Diferente Quando ele se associa Na cooperativa A regra estatutária É por isso que as regras São por parte Dos nossos cooperados É ter um estatuto Que rege isso Então antes de admitir Um cooperado A gente analisa Primeiro Se ele tem potencial Realmente de ter qualidade De produto Se ele tem a documentação Em dia Se ele não tem vínculo Com o mercado E aí pode ser Que ele comece A vender dentro E uma parte Vender fora Então passa por um comitê Que analisa Todas essas questões Antes de falar Olha Agora pode E sempre Com essa análise Bem crítica Porque depois Que ele está dentro A gente espera Que ele realmente Seja Que a cooperativa Seja o braço dele Na comercialização E que ele se entregue Que ele foque Na produção Na entrega Que ele honre Seus compromissos E a gente sempre fala Que o nosso cooperado Ele tem dois chapéus Dois chapéus Um chapéu É do dia a dia Onde ele tem Suas obrigações Como fornecedor De entregar o produto De abastecer E o segundo chapéu Dele É como sócio Nas assembleias Ele que aprova Todas as decisões Estratégicas Da cooperativa As assembleias São realizadas Duas vezes por ano Onde Apresentamos Todos os números Os orçamentos O plano de investimento Para onde Que a cooperativa Vai É ali É o momento Que o nosso cooperado Pode falar assim Se concorda Não concorda Se vota a favor Vota contra É questiona Esses projetos Podem voltar Apresentar de novo Então assim Esse é o chapéu De dono De dono Da cooperativa Então a assembleia A gente chama De soberana É ali que o sócio Exerce realmente A função de dono Dele da cooperativa Então se ele fala Poxa Esse caminho aqui Não está legal Está indo para um caminho Errado Ali é o momento De ele falar Não Pegar o microfone Questionar Tirar as dúvidas Inclusive votar Contra Falar Não estou a favor Então São Mas só que no dia a dia Ele tem produtos Que tem que atender O mercado Então Por isso que a gente Chama de dois chapéus O chapéu de dono O chapéu No dia a dia De fornecedor Legal A mudança do Veling Porque assim Hoje o Veling Fala Veling Fala Olambra Mas na verdade Ele está em Santo Antônio de Poste Hoje É Físico Como que foi Essa mudança Do prédio anterior Para esse Qual que foi a visão Que o Veling Teve nessa época A gente nunca fala Que é Veling De Olambra A gente fala Cooperativa Veling Olambra Isso Que é o nome da empresa É o nome da cooperativa Ah é o nome da cooperativa Sim Eu achava que estava associado A razão social É cooperativa Veling Olambra Olha isso E isso não muda Em função Da geografia Da cidade Se a Copenhagen Tem várias unidades Ela continua carregando O nome Copenhagen Que é uma cidade Lá De algum país Então E o Veling também Para mim era Referência Não É cooperativa Veling Olambra É o nome forte No mercado Como flores e plantas Claro que E aqui é razão social É o nome fantasia Que é a marca Que está nas embalagens Onde a gente faz As campanhas Promocionais E tudo mais Realmente mudamos De Olambra Para Santo Antônio de Poste Localizado hoje Em Santo Antônio de Poste Por várias razões Isso ocorreu Eu posso falar Porque eu participei Desse projeto Desde o início O Veling Precisou analisar Todas as alternativas Na região E dentro das premissas Para escolher Um novo local A gente definiu Que primeiro Tem que pensar A longo prazo De 30 a 40 anos Não dá para pensar A curto prazo Porque senão Você muda por um prédio Daqui a pouco cresce E você está estagnado De novo Porque a razão Pelo qual a gente mudou De Olambra Não era por causa Da cidade Era por causa Da limitação De espaço Então uma delas Foi essa É pensar a longo prazo Segundo Bom acesso Com rodovias Para permitir Escoamento Desses produtos Então onde nós estamos hoje É perfeito Outra questão É topografia Porque você não pode Construir um Veling Como uma outra empresa Com degraus Com níveis diferentes A logística Precisa É feita com carrinhos Com flores E como que eu Então não dá Para ter uma área Onde você precisa ficar Mexendo com terraplenagem Investindo em tudo isso Que custa muito dinheiro Então com base Nesses critérios Essas premissas básicas A cooperativa avaliou Doze opções na época De áreas E a área que se encaixava melhor As premissas Era aquela Foi difícil mudar Para outra cidade? Foi É Olambra Tem uma cultura De flores De imigração holandesa Que veio de flores Então Isso mexeu um pouco Com a comunidade Mexeu um pouco Com até Quem na época Criou a cooperativa Mas pensando no bem Dos negócios De continuidade Da cooperativa Foi a melhor opção Tanto é que hoje Hoje esse ponto Não se discute mais E as outras áreas Realmente não comportavam O crescimento Que a cooperativa Projetava Para 20 30 40 anos Tanto que ela já Vem aumentando Novo lugar Novo endereço Ela já vem aumentando A gente mudou em 2009 Olha que interessante A gente mudou em 2009 E ela Quando a gente mudou Ela estava com 64 mil metros De área construída Ela está indo Para 160 mil metros De área construída Em 12 anos Em 12 anos Praticamente A gente Aumentou 100 mil metros Daqui a pouco Quase 3 vezes mais E vai crescer mais E vai crescer Já está tendo lá A ampliação Que a gente estava Conversando aqui Um pouquinho antes E até ficou legal O jeito que estão fazendo lá Parabéns Está ficando A gente Essa área nova Ninguém consegue ver Passando pela rodovia Mas é uma construção No fundo Para atender Um perfil de clientes De pequenos E médio Que tem um carregamento Um pouco mais Específico Um pouco mais Diferente De um carregamento Com docas Mas é um carregamento Que a gente chama De lateral Então está sendo preparado Para atender Esse grupo De clientes Que carregam Na parte dos fundos Da cooperativa E ele precisa De um conforto Para carregar Precisa ter uma condição Boa de clima Do ambiente Para não ter problema Com sol Com chuva Nosso produto É perecível E precisa ser Manuseado Dentro de uma área Climatizada Falando ali Nessa questão De ampliação Até que o Diego Está falando Ali na frente Na pista Você consegue ver A gran flora Essa ampliação Da gran flora Também ali A ideia já foi Já realmente Fazer a alocação Daquele lugar Para vaso Para Ali é paisagismo Também O garden Já foi essa a ideia Mas ele também Não atende Consumidor final Não Nós chamamos De conceito Cash and carry Cash and carry Nós trouxemos Esse modelo Dos veilings Da Europa Praticamente Todos os veilings Da Europa Tem esse modelo Lá de cash and carry Que é onde É para complementar O mix de produto Que o veilings Não tem Vamos pensar Assim O cliente Que está lá Carregando Vamos pensar Num cliente De floricultura Certo Para atender A loja dele Só com flores E plantas Não atende Ele precisa Da embalagem Ele precisa Do vaso Ele precisa Da espuma floral Ele precisa Do vidro Ele precisa De uma infinidade De produtos Para levar Tudo que ele precisa Dentro do caminhão dele E foi com essa Demanda Dos clientes Que a gente falou Olha Aqui a gente vai Precisar fazer também Porque quanto O cliente precisa Vir aqui Encontrar tudo Que ele precisa E sair com o caminhão Prontinho Para ir até o ponto final Aí nós criamos O conceito Com base Nos modelos Da Europa Trouxemos Construímos Procuramos Bons parceiros Porque ali a gente tem Os quatro segmentos Flores e plantas De interior Plantas ornamentais E de exterior Jardinagem Paisagismo Que é aquela parte Da frente ali Onde tem a estufa Temos os acessórios A linha de acessórios Em geral E as flores de corte Então os quatro segmentos Atendendo E melhor Cada vez melhor Os nossos clientes Então são empresas Que foram escolhidas A gente chama de parceiros Para explorar Todo esse mercado E atender bem Principalmente Os nossos clientes Outro nicho De mercado Que a gente também Procurou desenvolver Eram empresas Porque antes Não tinha o C.A.Flor Então o Velho Foi o primeiro A criar esse modelo Antes de vir o C.A.Flor Então nós também Estávamos preocupados Em atender bem Empresas pequenas Da região Floriculturas Gardens Empresas que não tinha Por onde buscar Decoradores Então ali Esse parceiro Pode vender Sem ter o limite De compras Entendi Legal Mas não é Para consumidor final Tem que ser empresa Também Isso veio Numa boa hora Porque logo A gente inaugurou Em 2014 Veio o C.A.Flor Em 2019 Isso A vinda do C.A.Flor Só fortaleceu Ainda mais O nosso mercado Em geral Foi fantástico A vinda do C.A.Flor Potencializou Ainda mais O nosso mercado Potencializou O Velho Potencializou O Granflora Ficou tudo rápido Ficou tudo muito mais Na mão para o cliente Porque o pessoal Vamos pôr assim O pessoal carregava Os C.A.Z. em Campinas Minha visão O pessoal carregava Os C.A.Z. de Campinas Era carregar Campinas e ir embora Sim Era longe Você pagar pedágio Vim até o Vennig Não, agora não Agora dá para ele carregar Metade no C.A.Flor E metade no Vennig Sim, sim Aumentou E os clientes Do Vennig Que já era Conseguiu Comprar um pouco Dentro do C.A.Flor Também Então ali Foi uma junção É a minha visão Não sei se você Concorda um pouco com isso E conseguiu ali A gente agregar Muito valor para eles Sim Tanto do Vennig Quanto do C.A.Flor Exatamente Muitos clientes Nossa Falam que foi uma coisa Cresceram juntos Nós acreditávamos que o polo Do Vennig até a Olambra Ia se fortalecer A gente esperava Que fosse um pouquinho mais lento Mas aí a pandemia Só ajudou Porque Acabou Casa fechado O C.A.Flor Se destacou E aí Potencializou ainda mais A nossa região Então Veio para realmente Só contribuir Com todo o mercado Que legal Essa questão da pandemia É uma pergunta que eu tenho Uma dúvida pessoal Por ser um modelo cooperado Onde os produtores Entregam 100% Da sua produção Para o Vennig Quando vem a pandemia Como que foi esse susto Para Porque vocês também Se preocupam com as famílias Que estão por trás Os produtores Eles falaram assim Poxa Eles dependem da gente Para vender E agora parou o mercado Como que foi a situação Para vocês No início da pandemia Foi dramática 20 de março de 2020 Foi bem o período ali É onde realmente O mercado entrou em Pânico Parou Não só o nosso Fechou Fechou tudo E o nosso setor ainda Principalmente o de eventos Que dependia muito Do escoamento De flores de corte Foi o mais afetado Inclusive Começou a normalizar Em 2021 E 2021 Melhorou bastante Com a volta das FES Mas os prejuízos Foram assim Enormes O segmento De flores de corte Caiu No mínimo 30% No ano de 2020 Então foi um desastre Os produtores Da cooperativa Eles tomaram Decisões rápidas Também Em relação A sua estrutura Eles sabiam Que não Tudo bem Que o Vennig Junto com eles Olha Não vai voltar Tão cedo Então Eles Reduziram a estrutura Quem tinha rosa Dando até um exemplo Cortou a roseira lá E deixou só A matriz Para voltar depois Então Eles se adaptaram Reduziram Graças a Deus Nenhum produtor Do velho Do velho Fechou Nessa pandemia Eles inovaram Até Depois sim Alguns mudaram Por um período Para hortifruti Até para Que era uma forma De ocupar as estufas E produzir outras coisas Mas Nenhum produtor Quebrou Parou E foram voltando Aos poucos Conforme o mercado Foi voltando Foi voltando também O segmento Em geral De vaso Reagiu rápido Foi bom Para todo mundo Muito rápido Falta muito produto Então passou O dia das mães Ali O mercado As pessoas em casa Sem ter para onde ir Sem ter como viajar Sem gastar Então Isso foi um fenômeno Mundial Não é só aqui no Brasil Europa Estados Unidos Ocorreu a mesma coisa O consumo per capita Aumentou demais Nesse período Porque as pessoas em casa Ou Família Ou Olhando o jardim Ou Quem está trabalhando Home office Vai olhar para o apartamento E falar Poxa Vou ter que conviver Com esse apartamento Aqui Alguns meses Então deixa eu pôr Uma planta aqui Deixa eu pôr um produto Uma planta de sombra ali Isso fez assim Com as vendas E foi muito bem Em 2021 Os eventos voltando O produtor de flor de corte também Foi voltando Voltando E fechamos o ano Ainda com queda Na flor de corte Em relação a volume Principalmente Mas Pelo menos já recuperando Legal É um susto É aí que entra A cooperativa Com seu papel De Trazer o produtor para dentro Vamos ver o que a gente pode fazer junto Vamos ver como a gente Minimiza custos Vamos ver O que a gente pode fazer Para que esse produtor Realmente tenha Um apoio Nessas horas Então a cooperativa Agiu muito rápido Nisso também Para que Pudesse Sobreviver Hoje vocês são únicos ali No modelo de negócios Do Vending Vocês Vocês têm um pouco de Não medo Mas assim De chegar uma concorrência ali Nesse setor Vocês acham que Vocês acham que conseguiriam Ah não sei Talvez Chegar uma concorrência ali E falar assim Não Eu quero fazer Igual o Vending Ou até melhor Não sei Vocês estão preparados Para isso? Você acha que Que vocês conseguiriam Trabalhar de uma maneira Com a concorrência chegando Talvez Você tem um produtor Tudo ali Mas talvez eles possam Sei lá Se juntar e fazer Outra cooperativa Não sei Isso pode acontecer Eu acho que Eu vou usar uma frase Do Jeff Bezos Da Amazon Certo Quando você Foca na concorrência Você perde o foco No seu cliente Quem traz dinheiro Para dentro Da sua empresa É seu cliente Foca no cliente Primeiro lugar Foca no cliente E Claro Se você foca No seu cliente Em todos os aspectos Em relação A atendimento Melhorar cada vez mais A concorrência Vai vir E já tem Polos regionais Já temos Outros produtos Que são Para mim Concorrência O que é É todo O outro mercado Que concorre Junto com você Então isso já existe Hoje E claro Que pode aumentar Se a cooperativa Mantém seu ritmo De estrutura Bem sólida Bem firme Não tem por que ter medo O mercado Ele assim O Brasil Ele Consome muito pouco Flores e plantas Se a gente olha Para o mercado Na Europa 200 dólares Per capto Por ano Nossa Aqui no Brasil Quanto é Sei lá Não chega a 50 Não chega a 50 Reais Estou falando Tem que fazer a conversão Depois Para fazer o cálculo Na mesma base Mas Então o mercado Está aí Para ser explorado Por todos Só saber trabalhar Da nossa parte Nós vamos buscar sempre Penetrar melhor Assim com o nosso produto No mercado Chegar cada vez melhor No ponto de venda Vindo uma concorrência Ele demora um tempo Para ele ter uma estrutura Que o velho tem Porque um leilão Ele se construiu Durante 30 anos Com uma base De produção Mercado Produção Mercado Então não é assim De uma hora para outra Que isso se estrutura Mas a gente tem que estar sempre Com um olhar No cliente E deixar que a concorrência Vai fazer seu papel Talvez até bom Para alguns aspectos Porque não tendo concorrência Muitas vezes a gente não tem referência Também Então eu acho que isso Faz parte do mercado E a gente Esse A gente não tem medo Medo não A gente não pode olhar pelo medo Eu não queria usar essa palavra medo Medo não A gente tem as antenas Sempre ligadas O radar Sempre Olhando para isso Mas A empresa Vamos esquecer o velho Vamos esquecer o nosso mercado A empresa que tem medo De concorrência Ela vai ficar Tão bitolada Na concorrência Que ela vai perder O foco dela Como negócio E aí sim Ela pode ir mal Perde para ela mesmo Perde Exatamente Não Legal Jorge Legal Uma pergunta aí Microfone Tem o microfone Dando ruído Deixa eu ver O microfone Está dando ruídos Voltou Vamos ver se o pessoal Reclama aí Pessoal dá um feedback Ao vivo é isso aí Jorge Está vendo Acontece as coisas aí Sim Olha o César Henrique Aqui ó Sou consultor de alguns produtores De Olambra O Vennig Faz toda a diferença Na vida deles Sabe quem é o César Henrique? O César Henrique? Para você Nesse momento de crise Para os cooperados Que o Vennig puxou Eles vão ver Vamos ver o que a gente pode fazer Existe algum tipo de crédito Para os cooperados Dentro do Vennig? Tipo assim A gente ajuda vocês A gente dá Seu nosso suporte financeiro Ou Não sei Existe algo nesse sentido também? Não A cooperativa Não Não estabelece Essa 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 política De crédito Para o produtor Cada Cada cooperado Acaba tendo Sua própria Busca Seu próprio Banco Sua própria Agência financeira A cooperativa Tem sim Parceiros Muito fortes Para ajudar o produtor O Cicred É um deles Que trabalha muito forte O que a cooperativa Fez nesse período Existe um Vamos falar assim Um direito dele De receber um valor Que ele pagou Nos últimos 10 anos Então Esse valor Foi antecipado Para o produtor Então O que seria pago Durante todo o ano Foi antecipado É uma forma de Melhorar o caixa Para ele Mas é um direito dele A única coisa Que a cooperativa fez Foi antecipar Mas a nível de banco Gestão financeira A gente não faz Não faz Não faz Cada um Cada um por conta A gente estava falando Sobre tecnologia Um pouco antes aqui Sim Conversando aqui Segou um spoiler Para nós aí A parte do Diego Goss Vai vir um Marketplace Da própria Vênin Conta um pouco Pessoal Sobre o que é isso Olha Essa é uma É uma continuidade Da nossa visão Acho que isso é muito Importante A visão da cooperativa De conectar a cadeia Conectar produção Até o nosso cliente Já era algo Colocado na nossa visão Já há alguns anos E durante todo esse período Nós tivemos sistemas Que serviu para nós Como aprendizado Testamos Rodou Está funcionando Está Mas não atingiu ainda Aquela performance Que a gente gostaria Então Decidimos aí No ano passado Fazer uma Fazer um Desenvolvimento De uma plataforma Totalmente nova Então nós estamos Desenvolvendo A nossa plataforma Vênin Online Desde o zero Uma construção Que levou em consideração A participação De produtores Cooperados De equipe comercial Do Vênin E de clientes Essa construção Visa tornar Essa plataforma De conexão Muito mais Amigável Muito mais fácil Ou seja Como que o cliente Consegue realizar Compras E como que o nosso Cooperado Consegue fazer ofertas De uma forma Muito simples De uma forma Rápida De uma forma Que dinamize Ainda mais Os negócios Então essa plataforma Está na Eu diria Saindo do forno Legal Final do mês Agora De janeiro A gente coloca Ela no ar E vamos Já começar Os treinamentos Com os nossos clientes Mostrar realmente Os benefícios Para o cliente De estar utilizando Por que marketplace? Marketplace Porque o nosso cliente Vai poder utilizar Essa plataforma Para oferecer Para ele Para ele conectar A essa plataforma E comprar Os produtos Então ela não se limita Ao sistema Dentro do Verning Ela vai ser Extensiva Aos nossos clientes Estarem utilizando Ela não está se limitando Aos clientes do Verning Mas sim Os clientes Dos clientes É Mas por outro lado Administrado Pelo nosso cliente Porque a gente respeita Essa cadeia É nosso cliente Que vai ter Essa plataforma Para ele Oferecer Para o cliente dele Na prática É isso que você falou O cliente do cliente Vai poder comprar Vai poder comprar Mas claro Ele não vai comprar Direto do Velho Ele vai comprar Na plataforma Pelo cliente do Velho Então quem vai colocar As regras de negócio Política de prazo Pagamento Preço E tudo mais É o cliente Mas tudo conectado Com as nossas ofertas Que a gente chama Seja do leilão Que a gente chama Do LKP Seja o estoque Que está no sítio Ainda do produtor Que ele colheu Ou que ele vai colher Então tudo isso O objetivo dessa plataforma É conectar os elos Dessa cadeia Isso está sendo Bastante Esperado Atual funciona Mas ela tem Suas limitações E todo esse desenvolvimento Veio exatamente Para melhorar Ainda mais O acesso Dos nossos usuários Dentro dessa plataforma Tem quanto tempo Já desenvolvendo Esse software Nós começamos No início do ano Então está indo Para um ano Com uma equipe Dentro da cooperativa Na área de tecnologia De informação Os desenvolvedores Uma equipe Bem capacitada Preparada Estamos contando Também com empresas Que estão nos ajudando Nesse desenvolvimento São os aceleradores De desenvolvimento Então já é Estamos indo Para quase um ano Realmente Para desenvolver Toda essa plataforma E permitir Que ela Realmente Seja fácil Para o usuário E sai do papel Mesmo né Jorge Porque é difícil É difícil Começar um projeto Lá no começo E aí como é que vai ser Vai ser esse mês Aí vai Aquele reunião Tudo Agora está sendo o papel E ainda mais Na área de tecnologia Que as coisas mudam Muito rápido Atualizam muito rápido Então Um ano Pode ser que Porque se você Se você não Não ficar atento As novas tecnologias Que estão aparecendo Você pode ficar Devasado A visão A visão De ter uma tecnologia Também Então Além de desenvolver Sempre manter ela Atualizada E sempre que tiver Melhorias Ter uma Rapidez ali Para fazer com que Ela realmente Atenda a necessidade De quem está Usando E assim Com certeza Vocês fizeram um estudo De mercado Para estar também Fazendo Você já até comentou Mas você acha Que vai conseguir O Verne Crescer Qual porcentagem Você acha Que o Verne Consegue crescer Fazendo tudo isso Vocês fizeram Alguma pesquisa Assim Será Avançando Um negócio Mais O estudo Que vocês fizeram Não sei A gente tem que fazer Uma análise De mercado E produção Também Se a gente Não olhar O que está vindo De produção Você pode ter Aqui o mercado Puxando Mas você pode Ter uma limitação De oferta A gente Estima Que anualmente A gente Continue crescendo 10% ao ano Isso Pode Pode ser um pouco Mais Pode ser um pouco Menos Vai depender Muito dos desenvolvimentos Que vai ocorrer Nesse período todo A plataforma Na verdade Ela Não é ela Que aumenta A venda Ela facilita A forma De comercialização No primeiro momento E no segundo momento Sim Pode ser que ali Ela As pessoas se acostumam Acostumam E aí Ela seja Um potencializador De vendas A mais Do que nós Temos hoje O primeiro momento É conexão Facilidade Segundo O cliente nosso Oferecendo Para o cliente dele Pode ser que aí sim As vendas Aumentem mais E o que vai acontecer Também O que é manual Hoje Os processos Mais manuais Passarão A ser Transacionados De forma digital Isso a gente Acredita Fortemente Que vai ocorrer Aí nesse Nesse ano De 2022 Fantástico Estava até Comentando com você Que eu estava Com o pessoal Lá Que faz a parte Nossa DTI E comentando Com ele Exatamente isso E agora Cidadano Falando Que já vai ser Praticamente mês que vem E o pessoal Já vai poder trabalhar Isso é Fantástico Antes que eu não esqueça Vou até te dar um Estou com um probleminha técnico Aqui no microfone Jorge Tentando achar aqui Vou até te dar aqui um Aproveitar Jorge Parou? Parou? Vamos mais Parou? Cortou alguma coisa? Tem que repetir de novo? Não, não, não Não cortou nada não Deve ser alguma interferência É que dá um Oitavo com o ridinho No microfone Essa aqui é a pedra do sucesso Viu Jorge? Pedra do sucesso A gente titulou ela assim Pedra do sucesso E tá legal Aqui é a nossa Neide Neide.artesanatos Até pra quem quiser Depois procurar Ela certinho Ó Presente pra você Uma lembrancinha Do podcast pra você Muito obrigado É o que a gente deseja Muito sucesso pra você Não só no Welling Mas na vida Com certeza E pra vocês também aqui Isso eu vou guardar Com carinho Ó o pessoal Tá interagindo aqui Vamos dar um Ler um pouquinho Que o pessoal mandou É... Olá Olá? Cadê? Boa noite O Alisson Parabéns pessoal Ótima entrevista Rosângela Uma das melhores lives Parabéns O Alex Pereira Boa noite galera Gostaria de saber Sobre sua história O crescimento do Jorge Dentro do Welling Ele contou já bastante Isso aí Como que foi A trajetória dele Do dentro do Welling Ah sim Já contou Tem mais aqui O Neide já mandou Uma boa noite A Neide que fez a pedra Pessoal se tiver alguma pergunta Pode mandar pra nós aí Aproveita o Jorge aqui Que não é sempre Que ele vai estar aqui E o lado empreendedor do Jorge Tem o lado empreendedor também? Tem 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 o lado empreendedor Não vamos falar muito não Mas é porque Vai vir uma outra pessoa aqui Né Jorge? É Eu vou deixar que isso Seja bem mais explicado Pela 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 minha esposa Que é Heloísa Mas sim Claro A gente Tem que ter É natural Que quando a gente está Nesse Na liderança A gente também Tenha um olhar fora Né Do que está acontecendo Então Temos Tem o negócio fora Né Não de flores e plantas Outro ramo Né cara Que coisa Até porque Isso Eu sempre deixo bem claro Né Nós que somos Executivos E somos da área Do Welling A gente É muito claro A gente não pode ter negócios Que não sejam Que sejam de flores e plantas Assim Nós não podemos ser produtores Não podemos ser Estar no mercado Até para não ter conflito De interesse Então a cooperativa Preza muito Por isso Por essa questão De conduta Né Então Mas É Legal Isso aí a gente vai Conversar depois Você fala tão Como a gente fala Com brilho nos olhos Sobre o estatuto Fala mesmo Que eu acho que É um sucesso do Welling É isso Porque Quem está lá Não sai Quem está fora Para entrar É difícil Porque o estatuto Foi bem regido Foi bem feito Eu acho que A gente não pode Tornar uma empresa Uma cooperativa Cheia de regrinhas Sabe Isso Isso também Está sempre olhando Se não tem regras demais Não tem muita coisa Que prende O crescimento Quando você cria Muitas regras Às vezes desnecessárias Só atrapalha O que o Welling Tem hoje É um conjunto É um conjunto De regras Estatutos E normas Claras Para o bom Funcionamento E isso tem que ter As empresas Precisam Ter isso estruturado Não pode deixar As coisas Soltas também Cada um Faz do jeito Que quer Então Nós somos regidos Por um Contrato de trabalho Com um regimento Interno O cliente também Tem lá Todas as suas As suas Seus direitos Seus obrigações O produtor também E para o bom Funcionamento Isso tudo tem que ser Respeitado Sim Então a gente Preza muito Para o cumprimento Dessas Dessas normativas Que fez a cooperativa Crescer Com segurança Bem estruturada E assim por diante Então faz parte Faz parte Então mas A todo momento Você tem que revisar Essas regras Para saber se não tem Algumas que estão ali Mais atrapalhando Do que ajudando E muitas vezes Não serve para nada Então a gente precisa Sim trabalhar Dentro dessas Dos critérios Estabelecidos Pela cooperativa Isso está funcionando E essas regrinhas Essas regras Vocês fizeram Durante o tempo É O estatuto não Claro O estatuto passa Por mudanças também Mas quem Quem muda o estatuto Sempre é o cooperado É aprovado Em assembleia Já as regras internas É feito entre cooperativa E também Tem o conselho administrativo Acho que é importante Eu explicar Que a cooperativa Ela tem Aproximadamente 400 cooperados Dos sócios E eles nomeiam Eles aprovam Um conselho Que são produtores Que no dia a dia Conduz o trabalho Junto com a executiva Então São seis produtores Que a gente chama De conselheiros Presidente Vice E todo esse pessoal Eles não estão No dia a dia Na gestão No dia a dia Operacional Da cooperativa Mas são eles Que representam Os interesses Do produtor Que é o sócio Entendeu? E esse conselho É bem ativo As reuniões Ocorrem a cada 15 dias E onde são Analisados Todos os processos Também Então eles São o guarda-chuva Vamos pensar Os produtores Que são os donos Legal Funciona muito bem Essa estrutura também Temos ainda O conselho fiscal Que também São produtores Nomeado pela assembleia Que analisa As nossas contas Se nós estamos Cumprindo O nosso orçamento Estamos cumprindo As obrigações Então Também tem o lado De controle Da cooperativa Para que realmente Seja O funcionamento Delas Siga A questão Orçamentária Aprovada Legal Tem uma pergunta O Marcelo Canachiro Da Bom Jesus Floricultura Está dando Uma boa noite Está sempre com a gente Eu acompanho ele Na Bom Jesus Sempre no Instagram Eu sempre curto As postagens Chega produto Na Bom Jesus Ele posta É legal Ele marca sempre Ele bem ativo Nas redes sociais Marcelo Tem uma pergunta Dele? Não dele não Ele só mandou Uma boa noite Só para a galera Falou que está Na audiência Na sua visão geral Jorge Sobre O mercado de flores Claro Sofremos um pouco Nesses dois anos Está acabando Parece que não está Vai e volta Não sei o que Mas qual a perspectiva Que você vê De crescimento Nesse mercado Você acha que vai Continuar o que estava Ou vai dar uma disparada Nesse próximo ano Vai continuar o crescimento Vai continuar o crescimento Com certeza Nós temos que ser otimistas Quando o mercado está otimista Você inova Vocês estão falando aqui De inovação Exatamente Exatamente Quando a gente fala de inovação Tem muitas pessoas Que olham para a palavra Só para o lado da tecnologia O que significa inovação? Ideias novas em ação Isso significa inovação Tem gente que fica achando Que inovação é algo Que veio De grandes empresas Só tecnologia Não Dentro do Vellin A gente tem um plano De programa de ideias Entendeu? Inovação Ideias novas em ação Isso significa Então Uma simples ideia Que realmente Que possa ser implementada No dia a dia Que cause algum efeito positivo É inovador Sim Então quando a gente fala Em otimismo no mercado Significa isso Por que que nossas flores Não podem ser vendidas Com uma pedra como essa Por exemplo Agrega valor Por que que nosso produto Não pode ser vendido Com uma garrafa de vinho Com cosmético Com flor E claro que isso tem Alguns que já fazem Eu acho que se a gente For criativo Otimista Criativo Acreditar no Brasil Acreditar no nosso mercado Acreditar na força Do nosso produto O nosso produto Na nossa missão E visão Está muito claro Desperta Bem-estar E emoção É isso que o nosso produto faz A gente nunca pode esquecer Que ele desperta Bem-estar E emoção E emoção De todos os tipos E quem não Se sente bem Com o produto Nosso Flores e plantas Então a força Do nosso produto É uma coisa incrível Durante a pandemia Explodiu de vender Nossa Nas piores crises A gente sempre Se sobressaiu Então A gente tem que acreditar No nosso produto E por isso que Tem que ter otimismo Sim Agora Ficar sentado Esperando que as coisas Aconteçam Não vai Entendeu Então O velho Tem um espírito inovador Ele vai Sim Buscar cada vez mais Atender o interesse Do mercado Dos clientes Dos produtores Que são os donos Da cooperativa Sempre com otimismo Vamos encontrar Momentos difíceis É lógico que vamos E as vezes Nesses momentos difíceis É onde a gente Aprende mais Só não pode desistir Jamais Entendeu Então Pode ser que erre Em algumas questões Isso é normal Mas tem que ter otimismo E acreditar Que o nosso produto Não alcançou ainda O seu limite De venda Não 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 alcançou Está longe ainda Só precisa trabalhar bem E saber como Que ele chega Com qualidade Bem exposto Apresentação bonita Né Eu acho que o nosso produto Tem que ser Cada vez melhorado Tem que elevar o nível De qualidade do produto E da forma como Ele é apresentado Levar um produto Na ponta Já com Uma embalagem Danificada Por exemplo Você queima a imagem De todo o produto O processo Né Então eu acho que Se cada um Que está no setor Fizer o seu trabalho Bem feito Pensando sempre Como elevar o nível Cada vez maior Quem está comprando o produto Vai pagar pela qualidade A gente nota isso Sim Claramente Que o mercado Paga pela qualidade Não só com flores e plantas Para qualquer produto Qualquer produto Hoje em dia O pessoal paga 13 mil reais Num iPhone Né E as vezes Sem ter condições de comprar Mas paga Por que? Paga Porque tem qualidade É bom Funciona Dando um exemplo Não estou fazendo propaganda Apple Pelo amor de Deus Mas vai que ele patrocina Eles vão pagar Uma merchan Para nós Mas É qualidade Né O que você leva De diferente Para realmente Para o produto Se diferenciar Então Otimismo Você coloca valor Não coloca preço No produto Exatamente Valor Hoje Jorge A gente está falando De muitos clientes Né Hoje o mercado Os hipermercados Não sei As redes Né Sim São os maiores clientes Do Vering Hoje Você tem Não sei Você pode divulgar isso Não Por incrível que pareça Não Ele tem uma boa representação Né Acho que os supermercados Ele é bem pulverizado Vamos pensar assim Então são grandes E médias E pequenas redes Que puxam bastante volume Sim Mas Os maiores volumes Ainda mais de 50% Está concentrado Em atacadistas Nossa Distribuidores Floriculturas Operadores logísticos Pessoal de linha Né Que tem uma representação Muito forte Até hoje A asa diminuiu bastante Nos últimos anos Mas o pessoal de linha Né Você sabe o que é o pessoal de linha É aquele que pega o caminhão E sai fazendo uma rota Até Naquela direção E vai entregando Ali ele atende Todo tipo de segmento Floricultura Garden Supermercado Tudo mais Mas ainda E eu acho que vai continuar Não é o supermercado Que tem o maior volume De comercialização Eu achei que fosse Pelo 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 Não sei Talvez Talvez a venda No final Seja É porque a gente Não Pode ser que tenha Um atacadista Que atenda no supermercado Só que aí A gente não tem o número Porque ele não compra direito No caso Por exemplo Eu atendo esse cliente E ele cliente é de que? Ele é de Garden Então Os dados Pode ser que no final No caixa Lá O faturamento final Pode ser que seja Mas a representação Em outros canais Ele está muito forte O pessoal se reinventou Muito nos últimos anos Vocês repararam Quantas boutiques De flores existem? Muitos Sendo criadas Queosques de flores Eu estava no Rio de Janeiro Esses dias Eu fiquei abismado De ver Uma florista Montou uma Uma boutique No centro De Do Rio de Janeiro Numa das ruas Onde tem os Restaurantes Perto Da Barra Inacreditável A qualidade Do quiosque Lotado De gente Comprando E o supermercado Lá de frente Então assim É de novo Aquela questão Da concorrência Sabe O supermercado Também vendendo flores Mas ela ali Se destacando Com o produto Mais acabado Mais decorado E tudo mais Então o nosso mercado Você sabia que No Rio de Janeiro Falando do Rio de Janeiro Tem um cliente Que tem uma base Perto do Morro do Alemão E Ele Ele não entendeu Por que Que as vendas Aumentaram muito Naquele período De pandemia As pessoas Comprando as flores Desse cliente nosso E subindo o morro E vendendo as flores Para as pessoas Do morro Ah que legal Aí você fala assim Ah mas A pessoa pensa que Pessoa com baixa renda Não compra Quem disse que não Não existe Quantos milhões De pessoas aí Com baixa renda Talvez não vai comprar Um produto Com valor agregado Tão alto Mas você acha que Ela não Ela não quer ter Uma florzinha lá Na mesa dela Na janela dela Uma suculeta Então assim Olha como esse mercado Tem potencial As pessoas da favela Comprando e revendendo Ali mesmo No morro do alemão É incrível Nosso técnico de som Opa O vulgo estagiário Vocês estão entendendo Como que o nosso mercado Tem potencial Tem muita coisa Para se desenvolver Eu vi Você falou Esse exemplo Antigamente eu vi Algumas vezes Os caras vendendo Em carrinhos Na rua Tinha uns carrinhos de mão Que eles vendiam As florezinhas Hoje não vê mais Eu acho que o pessoal Deixou um pouco Talvez volte Talvez seja uma tendência Que esteja voltando Muitas coisas estão voltando Ou pode estar em alguma região Que a gente não sabe Não acompanha Tem a questão também Jorge Eu não sei se a flor em si Com certeza deve ajudar É a A fiesta que tem Em Olambra Como é que chama Expo Flora Ela ajuda vocês A venderem mais ali Ou não Até atrapalha um pouco Assim com o consumidor final Ela sim Ela vende Claro Ela ajuda a vender Ali tem um consumo Bem forte Quase 400 mil pessoas Que vem Visitar a Expo Flora Sim tem um aumento De venda Mas o principal Da Expo Flora É o marketing É o marketing É o marketing É o marketing das flores É o marketing do velho Sim, sim, entendi O marketing de flores Imagina quantas Essas 400 pessoas Tirando foco Publicando Colocando nas redes sociais Os jardins As plantas E imagina o quanto Que isso Não retransmite A nível Brasil O nosso produto Sim A variedade Que é sempre lançada Ele é mais marketing Entendeu? Do que Que vai gerar Venda depois Vai gerar uma venda Talvez a pessoa Que viu ali Já vai procurar Um lugar Para comprar Aquele produto Sim Poxa vida Olha aqui Essas sun patins Aqui no jardim Onde que eu vou achar Essa flor Para comprar Eu quero um jardim Desse jeito Exatamente Então o marketing O marketing que gera Expo Flora É uma coisa fantástica Você vê Dois anos sem Expo Flora Mas a gente tem Os parques O Holambra O Home Park E outros Está tendo outros Em construção Da Holambra Sim E agora Virou uma Visitação Permanente Entendeu? Todas Agora Porque isso é aberto O ano inteiro Expo Flora Só na Setembro A abertura da primavera E cinco finais de semana Com esses gardens Com esses parques Agora Isso ajuda bastante Porque daí O turista pode vir E visitar o ano inteiro Além da Expo Flora Qual que é a estratégia De marketing Que vocês usam Mais forte assim? Então A Expo Flora Não é a principal Estratégia de marketing Nossa principal Estratégia de marketing Hoje É Levar Principalmente Redes sociais Televisão A cooperativa Faz muita coisa Tenho visto Passando vocês Em redes sociais Na televisão É Levar o produto E levar o nome Da cooperativa No sentido De aumentar as vendas Sim Então a gente escolhe Praticamente Regiões do Brasil inteiro Datas comemorativas Por exemplo Nós estamos entrando agora No Volta às aulas Ah legal Campanhas Publicitárias O marketing nosso Desenvolve todas as campanhas Publicitárias Para o Brasil inteiro Entrega para o cliente A arte Pronto Para ele só Repostar Estão repostar Estão entrando Muito forte agora Numa data Que está sendo Acrescendo muito No Brasil Que é o Valentine's Day Ah legal Muita gente confunde Com o dia dos namorados Não é Não é Não é Que decepção Dia dos namorados É Júnior Certo Certo Valandais É o dia do amor É para todas as relações Amorosas Que importam Diferente Legal Essa data é Fortíssima Na Europa Nos Estados Unidos Tem que entender Porque é amor Porque se fosse Namorados É o dia do amor É a relação De amigo É a relação De pai Mãe Filho Filho Cachorro Não se imaginava Então tem uma oportunidade De vendas Muito maior Do que até Os namorados Que legal E isso a gente está Aprimorando E quando que é essa data Aí É agora Ah já é agora Então mês que vem Já começa 14 de fevereiro E junho Aí É tratado De junho Até os namorados Então a ação É montada No dia de dia Também Só que Cada vez mais Potencializando Essas datas Comemorativas Voltas Aulas Tires dos namorados Desculpa Voltas Aulas Valandais Dia da mulher Aí vem Dia das mães Dia da vovó Dia do vovô Finados Final de ano Dia da secretária Tem Entre datas Que estão sendo Commorativas Hoje o maior É o dia das mães Mesmo Isso aí é O que? Muita diferença De uma Qual outra data Seria? Natal? Ali Perto do Natal Natal, né? A dia da mulher Está muito forte também Dia da mulher É uma data 8 de março 8 de março 8 de março Dia da mulher É Mas assim O volume de Vem do dia das mães Não se compara ainda Com nenhum Natal É incrível, né? Essa é a data Que realmente É a principal É a principal E como vocês Se preparam para isso? Porque a logística Muda totalmente Quando chega perto Do dia das mães Vira uma loucura Você imagina Você imagina Todas as suas Pardes de logística Ali Toda semana Normal Aí depois Começa Aí vem o dia das mães Você fala Nossa Como é que Como é que Como é que vocês Se preparam para isso? Já é o ano inteiro Já se preparando Ou não? É uma operação De guerra É um dia forte Que nós temos É como pegar Uma quarta-feira Que já é um dia Extremamente Forte E dobrar Imagina Então A gente se prepara Praticamente Seis meses antes A gente já entra Com planejamento De volume De área Seis meses antes Pelo menos Seis meses antes Planejamento Não só Do espaço Mas de investimentos Que são necessários Para absorver Carrinhos Que transportam As flores Embalagens Porta-vasos Cestos E tudo mais É equipe Entendeu? É turnos Para que a gente Possa diluir Então a gente abre Como é hoje Já 24 horas por dia É, vou chamar As perguntas aí Então tudo isso Ajuda a diluir Toda essa movimentação Do dia das mães Um trabalho junto Com clientes Para ele retirar rápido Para não ficar acumulando Lá dentro Então tudo isso É um planejamento Bem estruturado Para não Para não estrangular As operações Principalmente É, você falou Do Velen 24 horas hoje Ele não era 24 horas Não Faz quanto tempo Está com o Velen 24 horas? Um ano Mais um ano Um ano Pouquinho Funcionou Está funcionando Muito bem Incrível Está funcionando Muito bem É, no início Não existia uma demanda É, isso é uma das coisas Que o Velen Também Tem como iniciativa Às vezes você fala Poxa, mas por que você vai fazer isso? Ninguém está pedindo Vai gerar custo Vai colocar equipe à noite É, vai manter a estrutura aí Gastando energia Então assim É, a gente Nós estamos Nós estamos Bastante assim Arrojados Em avançar Em criar demandas Né Não existia essa demanda De A noite É, ninguém pedia Mas a gente sentia Que tinha que dar um primeiro passo Criar A estrutura Criar os horários E aí começar Hoje Uns 15% Das operações Aí do leilão Por exemplo Que antes era feito Tudo durante o dia O cliente já compra à noite Pelo sistema Pelo LKP A equipe nossa Já distribui Já entrega Na área dele E no outro dia Ele já chega lá Boa parte do produto Já está pronto Para ele carregar Muitos clientes Começaram a carregar à noite Por causa disso Antecipando também Às vezes o cliente Nem ele sabia Que precisava É Exatamente Hoje então Assim É uma combinação De ferramentas De compras Claro Com logística Que deu muito certo E aumenta Cada mês Se a gente olha os números A gente vê As operações Sendo realizadas Aí Fora do horário A gente estava no Eu voltei o Rio de Janeiro Falar de um cliente Que falou assim Antes eu carregava Na segunda-feira Saia lá do Velen Às 5 horas da tarde Agora eu compro tudo Pelo Velen Online Pelo LKP Carrego no domingo Segunda-feira de manhã Eu estou na frente Do meu concorrente Aqui Enquanto o meu concorrente Vai chegar 5 horas da tarde Eu já estou com o produto Fresco aqui 7 horas da manhã Já vendendo Já vendendo Porque eu consegui Comprar antecipado Carregar à noite A minha estrutura de transporte Já levou o produto E eu estou aqui No Rio de Janeiro Na frente do meu concorrente Nossa Top Olha isso Como isso mudou A dinâmica Então Se você cria Boas condições A tendência É que as pessoas Comecem a utilizar E se tiver Se for bem montado Bem preparado E com um serviço bom Isso As pessoas usam Com certeza Legal O velho que eu lembro Assim Existe a possibilidade De ter uma outra unidade Ou não É única Spoiler também Esse olhar Não é spoiler Mas vai ser bem explicado Para o nosso mercado Como que isso vai funcionar Já foi aprovado Os sócios cooperados Já aprovaram Nós vamos ter O primeiro hub logístico Nesse ano de 2022 No ano de 2022 Como vai funcionar Jorge? Pode falar? Nossa Agora ficou curioso A gente pode voltar Em um outro momento Por que? Vai voltar A gente quer explicar Primeiro Para o nosso cliente Que é o O principal beneficiado Com esse projeto Como que vai funcionar Esse hub logístico Em determinada região Que vai contribuir Para escoar melhor Nosso produto Atender melhor a ponta Abastecer melhor O ponto de venda E a gente Vai começar um trabalho Em fevereiro De chamar todos os clientes Que estão naquela Determinada região Onde a gente vai colocar O primeiro hub logístico E explicar Por que? A gente não Não quer adiantar Informações Porque Pode gerar Um O efeito Ah, mas o que o Venni Vai fazer? Vai Vai ser uma ameaça Para mim? Vai me atrapalhar? Não é isso É um projeto Que vem inclusive Com o objetivo De ajudar o nosso mercado A melhorar O fluxo logístico Entendeu? Perfeito Sem entrar Sem pegar o cliente Do cliente Não é isso O objetivo Então a gente Vai explicar isso Bem feito A ideia é que em agosto A gente já tem O primeiro hub Funcionando Nossa Rápido assim então Rápido? Imagina que esse projeto A gente já está com É um projeto disruptivo Né? O Venni O Venni teve Uma filial No passado Que gerou um certo trauma O Venni montou uma vez Em Brasília Uma unidade lá Não sabia Há muitos anos atrás Isso gerou um certo trauma Por parte do mercado Dos produtores Porque não deu certo A forma O modelo que foi introduzido Acabou não dando certo Só que esse modelo agora É um pouco diferente Então por isso Que levou um tempo Para ser aprovado Porque demanda investimento Demanda Estudo de mercado Tudo estudo Tem que abrir Uma filial nova Então isso Quem aprova Sempre são os cooperados Que é ele que bota O investimento Ele que aprova Ele que autoriza A abrir novas filiais Então esse processo Demorou quase dois anos E a gente conseguiu Aprovar ele oficialmente Em novembro agora Então a gente está bem Bem animado Com esse projeto Vai ser legal Esse Venni Lá em Florianópolis Muito bom Muito bom Você está Não foi dessa vez Não deu Não deu Mas vai ter oportunidade Para você voltar E montar essa Sim Talvez Antes de abrir A gente pode Voltar aqui E falar um pouco Como ele está sendo estruturado Já fica convite Já fica convite Jorge Só tenho a agradecer Puxa vida Agradeço mesmo A gente não esperava Que a gente conseguia Trazer você tão já Era uma Uma vontade nossa Mas aconteceu rápido Para nós Sim A gente ficou muito feliz Por você ter aceitado Nosso convite E a gente deixa o microfone aberto Para você mandar uma mensagem pessoal Com a vontade Na verdade tem mais uma pergunta É Vamos lá Jorge O que é sucesso para você Jorge Defina sucesso para você É uma pergunta Muito esporádica Sucesso para mim É É trabalhar com união Com equipe Essa é a base Você pode ter tudo Você pode ter Recursos Você pode ter produtos Você pode ter o que for Se você não tiver Um trabalho Sendo construído Com pessoas Você não chega Em lugar nenhum Ninguém chega Imagina se Vocês aqui Não se entrosam Na hora De fazer o trabalho De vocês Com ele lá E tudo mais Que vem aqui O erro que deu aqui agora Ao vivo Ao vivo É normal Isso tudo É feito com pessoas Entendeu Vocês tem os melhores Equipamentos aqui Entendeu Mas aí são pessoas Aqui Interagindo Que faz a diferença Então Para mim A chave do sucesso É isso É time É equipe É trabalhar sempre Em conjunto Essa pergunta Foi feita para você Porque desde o começo Toda hora que a gente fala Do Vennig Você fala De tudo que você já passou lá O brilho dos seus olhos Falando de tudo Cara O orgulho que você tem De falando Da empresa Vennig É legal Parabéns Tem mesmo Acho que E eu tenho certeza Que a maioria Dos colaboradores Que trabalham Na cooperativa Tem esse brilho A gente Todo A cada dois anos A gente faz uma pesquisa De clima Para saber como é que está O nível de satisfação Do nosso pessoal E a gente A atingiu Um dos níveis Que poucas Empresas têm A nível Brasil De satisfação Nossa E ela é Anônima Você não precisa Colocar nome Nada O nosso colaborador Foi lá E falou Entendi Da satisfação De trabalhar Na cooperativa Então isso Ela tem isso Na essência mesmo Sabe De procurar sempre Cuidar das pessoas Cuidar da equipe Sempre um olhar Bem voltado Para a gente mesmo Então Esse brilho Nos olhos Não é só meu Eu estou há muitos anos E realmente Eu Assim Eu não visto a camisa Eu arranco a pele Se precisar Porque O que eu tenho hoje Seja de conhecimento De desenvolvimento A cooperativa A cooperativa me proporcionou E sabe que Num dos anos Da minha pós-graduação Um dos colegas Falou assim Poxa Eu estou querendo Sair da minha empresa Porque eu tenho Uma dificuldade De lidar com Com o meu chefe Com o meu chefe É isso Meu chefe É aquilo E tal Aí esse professor Muito profissional Ele falou assim Analisa bem Se você está insatisfeito Com a sua empresa Ou com aquela pessoa Se você estiver insatisfeito Com ele Aguenta um pouco Pode ser que você Mude de setor Pode ser que ele saia Da empresa E você continue Agora se você Não estiver alinhado Com a filosofia Da empresa E você estiver insatisfeito Com ela Porque ela não te dá Oportunidade Ela não valoriza O trabalho Porque ela não está Os seus princípios São diferentes do dela Aí sai fora É isso mesmo Entendeu? Então o erro Muitas vezes Da pessoa Poxa Eu vou sair Porque eu não Aquele meu chefe lá Não gosto dele Espera aí Esquece o chefe Naquele momento Olha a instituição Que você está trabalhando Ela é boa para você? Ela é boa Então cuidado Para tomar decisões Ela faz sentido Para você Então na minha carreira Eu também peguei Pessoas que Dá vontade de matar O cara Lógico Lógico que dá Filha de uma mãe Olha o que o cara Está fazendo E aí? Mas ele representa A empresa? Não A empresa nem sabe O que esse cara Às vezes está fazendo Então cuidado Com as decisões Que você toma Então eu sempre falo Para o pessoal Antes de tomar Qualquer decisão Veja se os seus Princípios Seus valores Estão ou não Alinhados Com a empresa Que você trabalha Se tiver Aguenta um pouco Pessoas vêm e vão Jorge Então Mais uma vez Agradecendo Em nome do Diego Todo mundo Toda a equipe Obrigado Por ter vindo Obrigado Por compartilhar Todo esse conhecimento Que você Falou até agora Não sei se você Quer falar mais Alguma coisa Que a gente conversou Fica à vontade Não é só agradecer O convite de vocês Fábio Eu sempre Erso Eu sempre até anoto Porque eu já falei Para vocês Guardar nome Não é meu forte Mas obrigado Pelo convite O Vélin Está com portas abertas Tem assuntos Às vezes Muito específicos Vocês podem convidar lá A equipe também De todas as áreas Pessoal Vocês falaram da Tamara A Tamara Ela é muito É de marketing Comunicação Muito comunicativo Fala para ela Eu não Eu não Ela tem autonomia Para ela Legal Então obrigado Para todos Que estão assistindo Também Estão ouvindo Obrigado Foi um prazer Espero ter contribuído Um pouco Contribuiu muito Com certeza Com certeza Pessoal Então Para quem Já assistiu A gente está Encerrando a live Curta Compartilhe o vídeo O Jorge ensinou Muita coisa Aqui para a gente É incrível O conhecimento dele A inteligência E a inovação Que ele está trazendo Para esse mercado De flores e plantas E não só isso Mas Para outros setores Também A inovação Que dá Para colocar Em várias Empresas Gente Muito obrigado Uma boa noite Diagão Isso aí galera Obrigado Uma boa noite Para todos Que acompanhou Manda para os seus Amiguinhos Compartilha Comenta Ativa o sininho Para não ficar De fora Das próximas lives É isso aí Mais um Um menos um Valeu gente Obrigado Boa noite Valeu